Dei de novo na pista, já fazia meus corre Já trampava na biqueira atrás do malote Já tô ciente nessa vida, tu é preso ou morre Mas quanto isso não acontece, eu vou caber dos gole Viva a vida intensamente, porque ela é só Viva a vida intensamente, porque ela é só uma Eu tô traficando e comendo as putas Eu tô, eu tô traficando e comendo as putas Eu tô, eu tô traficando e comendo as putas Eu tô, eu tô traficando e comendo as putas Eu tô, eu tô traficando e comendo as putas Coca nesse novinho safado, que pega metibolado Vem puxando meu cabelo Safa, safadei Pretinho assim eu me apaixono Te avisei não tenho dó Mas se perde com jeitinho, é bolo Safa, safadei Rebalo de quatão, tu mete com pressão Eu olhando pra tocar Safadex não para não DJ Julinho não para não Safadex não para não Safadex não para não Safadex não para não Baile de campo e tropa do safa, safadex Tropa do safadex Hoje ela brotou querendo putaria Safa, safadex Mas ela só quer se tiver de glock na cinta Safa, safadex Gosta de paninho e de ficar na onda Se fuma balão, ela fica mais piranha Então joga bebê, louca de black lança Então joga bebê, louca de black lança Hoje tu tá tarada, hoje tu tá na onda Hoje tu tá tarada e fica sem vergonha Joga pro DJ Julinho, louca de black lança Joga pro DJ Julinho, louca de black lança Aqui no baile de campo, tu fica sem vergonha Então joga bebê, louca de black lança Eu nunca prestei, eu só vivo a vida Ela só me quer porque eu sou do corpo Maliciosa, ela quer me impedir Viver comigo, mas se a paz já não não pode O foda que eu lembro De que te dá o ala pra combinar comigo Na onda da bolosa, representa da sentada E só senta pra bandido, só safado desgraçado Joga safada e vira de costa E pina essa bunda e toma trapa só gostosa Joga safada e vira de costa E pina essa bunda e toma trapa só gostosa Joga safada e vira de costa E pina essa bunda e toma trapa só gostosa O DJ Julinho hoje eu vou dar Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemelo, baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sentando de quarto Bem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o look, sentando de quarto Bem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando O DJ Julinho hoje eu vou dar Cara de safada vai movimentando Faz o look, sentando de quarto Bem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Os pais salençam na cama Sempre que quer foder tu me chama Tu pensa em sacanagem Quando fica na onda Tu sabe do baile com destino Treta querendo abatir Sempre tu quer de novo Sempre que é sacanagem Então vai voguetar Só custe o momento por cima Tu senta Mantenha sustentar Mata a sua carência Que eu sei que tu tá Treme as pernas Sei que adora sair toda bamba Volta de novo Quando tu quis eu me dar Treme as pernas Não vai voguetar Só custe o momento por cima Tu senta Mantenha sustentar Mata a sua carência Que eu sei que tu tá Treme as pernas Sei que adora sair toda bamba Volta de novo O Júlio, o Júlio é safadinho Não vai voguetar Só custe o momento por cima Tu senta Mantenha sustentar Mata a sua carência Que eu sei que tu tá Treme as pernas Sei que adora sair toda bamba Volta de novo Quando tu quis eu me dar Pro Júlio, o Júlio Hoje eu vou dar Não vai voguetar Só custe o momento por cima Tu senta Mantenha sustentar Mata a sua carência Que eu sei que tu tá Pra me esperar E agora me trago sua bamba Volta de novo Quando tu quer jogar Ai, droga Então fala pra mim o que tu quer fazer Vamos no beco, vamos fuder Desse menocinha em fio pau duro Quero fuder nesse beco escuro Ai, ai tá machucando Ai, ai tá machucando Nesse beco todo escuro DJ Julinho tá empurrando Tropa do Safadex Tá empurrando Ai, ai tá machucando Ai, ai tá machucando Nesse beco todo escuro DJ Julinho Tá empurrando Tropa do Safadex Tá empurrando Nós é braba Nós é braba Nós é sentada e na mamada O Julinho é safade Sentada e na mamada Tropa do Safadex Tropa do Safadex Que vai me levar pra casa Nós é braba Nós é sentada e na mamada Nós é braba Pro Julinho Hoje eu vou dar Nós é braba 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 Nós é sentada e na mamada Barulho da cama Soca na parede Já dá pra saber que a foda é a puta Tapa na cara Puxando o cabelo Eu vou te ver da minha buceta Empurra 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 Na filha da puta Empurra 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 Dá tapa na cara Me chama de puta Empurra 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 Na filha da puta Empurra 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 Dá tapa na cara Me chama de puta DJ Julinho, empurra Tropa do Safadex, empurra DJ Julinho, empurra Tropa do Safadex, empurra Louca, de black lance ela fica e vem tirando a roupa O Julinho, Julinho é safadinho Tá cansada, me faz de cadeira O que ela faz é brincadeira Ela monta por cima de mim, dando cavalgada Galopa, galopa, galopa Senta, 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 vai danada Juro, Julinho, hoje eu vou dar Ela monta por cima de mim, dando cavalgada Galopa, galopa, galopa Senta, 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 vai danada No puteiro aqui de campos, gosto de correr perigo Não posso ver o fuzil que já quero sarrar no bico Ai, mas que que é isso? Ai, mas que que é isso? No puteiro aqui de campos, jogo na cara de bandido Ai, mas que que é isso? Ai, mas que que é isso? No puteiro aqui de campos, jogo na cara de bandido Vou sarrar aqui de Julinho pra sentir esse pau duro Depois daqui do baile me leva pro beco escuro E me bota O Julinho é safadinho Bota tudo nesse beco todo escuro Socando esse pau duro E me bota Bota tudo nesse beco todo escuro Socando esse pau duro Pro Junho Pro Junho Safadec Safo Safadec Safadec Safo Safadec 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 Manda avisar que hoje não vai subir ninguém Vou navalhar o jaca que hoje a bandida vem Encaminhar ela pra base do trem Pô do jeito que ela gosta, portana de cem Trajei o manto do PSG com meu vulgo nas costas A cara de puta, o jeito que ela gosta Calma e posturada em cima da meiota A maldade da cinta, o jeito que ela gosta Trajeando o cabelo em um lip pivete Porte na valha daquele bigode de sete Pique algo chincar na lábia na mente Falo o que elas quero vir Depois a gente se diverte Trajeando o cabelo em um lip pivete Porte na valha daquele bigode de sete Pique algo chincar na lábia na mente Fala o que elas querem ouvir, depois a gente se diverte Elas sabem que nós é sete, sete E amanhã ela repete, pete Elas sabem que nós é sete, sete E amanhã ela repete